Bastam apenas alguns minutos na frente do computador para acessar as informações sobre dados de comércio exterior de vários municípios do país. O novo módulo de consulta disponibilizado foi desenvolvido por servidores do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O Comexvis, exclusivamente sobre os municípios, está aberto a qualquer cidadão. Uma ferramenta online, ele funciona em qualquer browser da internet e a gente tentou fazer de modo que ele atinja o máximo possível de público-alvo. Por meio do Comexvis, é possível encontrar informações sobre estatísticas, valores e ranking entre os municípios, número de empresas, produtos que mais entram e saem do país e o destino e a origem das mercadorias. Com a ferramenta é possível navegar e interagir com gráficos e informações, mesmo para quem não tem grandes conhecimentos sobre o manuseio de planilhas de informática. É uma plataforma responsiva, permite leitura em dispositivos móveis. A nova plataforma é um instrumento de inteligência comercial e faz parte do esforço do governo federal na implementação do Plano Nacional de Cultura Exportadora. É uma ferramenta fácil, uma ferramenta didática, simples, amigável e por isso nós acreditamos, ajudará muito na compreensão e na exploração das informações por aqueles que operam comércio exterior.